Para fugir da marcação do Torres, aí a bola chega até o Marcos Rocha. Luan abriu, deu opção, Leandro Donizete indica o caminho. Acabou errando o passe o Marcos Rocha, mas já recuperou a bola o Rafael Carioca. Dátulo na frente para o Lucas Prato, olha o Carlos vai fazer, toca a música, é gol do Galo! Carlos, você é o responsável pela vibração de milhões de atleticanos em todo o Brasil. Carlos, é gol do Galo forte e vingador. Veja aí, toda jogada era para o Prato, mas o Carlos chegou, veio no embalo e pegou com o pé direito. E colocou dentro da casinha do Santa Vé. Atlético Mineiro na frente, 1 a 0. Mário Sérgio. E é bom que se diga. Vitor demora para recolocar em jogo, tenta o lançamento para o Guilherme, saiu na cara do gol. Lançamento do Vitor, vai tocar a música, Guilherme bateu, vai tocar a música, toca a música. É gol do Galo! Ele voltou! Gol! Gol! Guilherme! Para coroar a sua volta e para garantir uma vitória que mantém vivo o Galo na Libertadores. Vitor fazendo o lançamento, o zagueiro bobeou, o Guilherme, depois de tanto tempo longe, dá essa alegria para a massa atleticana. É gol do Galo forte e vingador. Guilherme tirou a camisa, leva amarelo, mas comemora.